Bora reagir aqui ao Insta do Heitor Felipe, bora lá Britanha dele O que é esse cara aqui, mano? O que é isso? Meu Deus, cara Meu Deus Caraca, velho, eu nunca vi um ventilador Eu nunca vi um ventilador de base quadrada Não tem base quadrada Eita, pega Ajeita essa grade, viu? Tá feinha a grade Tá fininha, fininha Mas que porra é essa? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Sabe quem parece? Eu me lembrei, quando eu leio pra isso aqui Sabe quem parece? A minha irmã no primeiro dia de aula Cala a boca Ai! Vai bater o cão! Vai bater o cão! Ah, que tapa que você me deu, hein, Rebeca? Pelo amor de Deus Eu tô flipindo lá Eu sei o que Caraca, esse ventilador foi fabricado em quanto? Em 1749? Não Eita, pega Eita, pega Putrefação do cão Uma putrefação Trefa, trefa, trefa Oh, que coisa linda Mas o que que é isso? Olha um filco, um filco Um oito de sol Caralhos, tchau Olha um filco, um filco